A atenção, foi dada a partida para o quinto páreo, bobeou um pouquinho na partida, mas vai se recuperando lá por fora, a favorita, Perfect Kind, já vai tentando a terceira, a segunda e passa de passagem para a ponta, já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, Desfantasy corre em segundo, lá por fora, Fera Ferida, aparece em terceira, em quarto, Picolina Bela, em quinto, Calabaça, entram pela grande curva, é Perfect Kind, mantendo um corpo inteiro de vantagem, Desfantasy corre em segundo, Fera Ferida, Corre em terceira, Picolina Bela, em quarto, em quinto, Calabaça, em sexta, afastada, corre Kisses, assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva, e Perfect Kind, mantendo a meio, corpo de vantagem, Desfantasy corre em segundo, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada, e entram pela reta final, avança Desfantasy por fora, vem agora tentar a primeira colocação, vai livrando cabeça, a perda de vantagem, voltou para dentro do Desfantasy, Perfect Kind, reacionou, retomou a ponta, livrou novamente, um corpo inteiro para Desfantasy, correndo em segundo, vão cruzando a seta dos 300 metros finais, e cá por fora, ganhando o terreno, Picolina Bela, vai avançando na luta pela segunda, vai passando para a segunda, cruzando até 200 metros finais, e Perfect Kind, mantendo um corpo inteiro de vantagem, Picolina Bela, tentando avançar por fora, vai se defendendo lá por dentro, Perfect Kind, mantém pequena vantagem, ainda meio, corpo, avança por fora, Picolina Bela, estão emparelhadas, cruzam a faixa final, Entre Perfect Kind, Picolina Bela, vamos aguardar o pra cá, depois, calabaça ou tédia, e as demais.